O kick-off bola em jogo, voou! E a equipe do Cascavel não... Jardas, começa o primeiro snap do jogo, é corrida, ele vem pelo meio, consegue um avanço bom, cinco, seis... Renan Martins faz mais uma vez corrida, dessa vez não vai a lugar nenhum. Bola com o center, ele faz o snap, vai para o passe, passe longo, tem recepção, ele avança, avança para a linha de 10 e vai para a endzone e é... Em fração de substituição, 12 homens de campo, ataque Cascavel, são cinco jardas, repete a tentativa de extra point. Equipes alinhadas, vem o snap, vem o chute, chute desviado, vai para o kick-off, vem para o retorno, com espaço, ele tenta escapar do primeiro, consegue... E é tacleado depois, sem muitos equipes, pela primeira vez em campo. Snap realizado, já vai para o passe, passe incompleto na primeira parte aqui da nossa transmissão. Vem o snap, agora a corrida, ele é parado. Snap realizado, Eduardo vai para o passe longo, ele tenta a recepção... Maringá vem os ônus da casa, tentando sua primeira pontuação. Vem com corrida agora, nessa primeira descida. Snap. Ele faz o play action, ele mesmo corre com a bola, consegue um avanço, escapa do primeiro técnico. Não deixou... Personal, falta, face mask, defesa número 26. Do ponto final da corrida, 15 jardas, force down. Maringá. Snap realizado, é corrida, consegue escapar do primeiro, mas não do segundo. Eduardo, mais uma vez, vai para o passe longo, tentando o Bruno, ele consegue a recepção, não. Snap realizado, Eduardo vai para o passe, interceptado! Que vem para o retorno, ele avança, passa na linha de 45 jardas e ataque. Falta em bola morta, conduta antiesportiva. Maringá, número 71. No final da corrida, 15 jardas, force down, cascavel. Snap realizado, é corrida, consegue... É tacliado, consegue um pequeno autorizado. Snap baixo, snap ruim. Segurou a bola, nesse início de jogo, 6 a 0 para o cascavel Olympians. Snap, mais uma vez, swing, mas deu tempo, vai para o passe. Snap realizado, foi para o chute, tem falta. Mais uma flag. Faustar, ataque número 71. 5 jardas, mantém quarta descida. Impossível retorno do camisa 81, Bruninho. Punch realizado. Finalizado, a bola quica, vai morrer. Punch que a bola vai... Bola na linha de scrimmage, realizado, snap. É corrida, consegue um avanço. Tem Eduardo, snap realizado, ele vai para o passe. Passe incompleto, mas... Posicionando melhor para evitar o ataque. Vem para o passe longo, mais uma vez, tentando... Retornador, um snap mal feito, snap ruim. O punch bloqueado. E é... A bola voa mais uma vez no kick-off. Bom, o kick-off agora, a bola acaba descida. Snap baixo, vai para o passe, passe baixo. Realizado, vai para o passe. Porque bebe, Bruno Aguinhado. Snap realizado. Vem corrida, mas houve infiltração. Bom. 12 jardas. Snap realizado. Mais uma vez tenta a corrida, escapa do primeiro. Mas é parado. Não consegue mais o avanço. Bola em jogo, snap ruim. Devolveu. Pante alto, mais curto. A bola pinga, ninguém relar nela. Vamos ver onde fica. E a bola para ainda. E vem para o ataque nesse início do segundo quarto. A equipe do Pairos já começa com um passe longo. Passe mais um. Chama a bola. Mais uma vez. Agora ele mesmo corre. Eduardo tem espaço. Consegui. Soltou a bola. É fã. Boa, é fã. Boa, bola viva. Snap realizado. Eduardo vai para o passe. Consegue o passe, mas sem recepção. O chute vai ser da linha de 40 jardas. Snap realizado. Snap ruim. Escapou. Ele tenta avançar o camisa número 5. Escapou do segundo tackle. Não. Snap realizado. Deixa para a corrida. Consegue o avanço. Está criado uma... Faz o Hutt. Pede a bola. Mais uma vez a corrida. Camisa número 30. Caio. Consegue o avanço de uma jardas. O QB do Pyrus. Tem corrida. Tem falta. Faust type. Ataque número 71. Cinco jardas. Mantém a primeira descida. Snap realizado. Com o tempo. Vai para o passe longo. Bom. Snap alto, mas está com o tempo. Sem pressão. Vai para mais uma vez um passe longo. E dessa vez... Personal falta. Interferência de passe. Defesa. Número 97. Do ponto anterior. 15 jardas. Força da Maringá. Snap realizado. Bruno. Com o tempo. Ele vai para o passe. Passa. Snap realizado. Vai para a corrida. Mas houve infiltração da defesa. Para o Pyrus. Snap realizado. Está com o tempo. Vem para o passe aqui. Passe muito fora. Snap ruim de novo. Mas conseguiu o chute. Porém. Chute para fora. Mais uma vez. Falta em bola morta. Conduta antiesportiva. Maringá. Número 27. Do ponto anterior. 15 jardas. First down. Cascavel. Snap realizado. Snap bem baixo. Mas ele consegue fazer o passe. Interceptado. E ele avança. Para a linha de 20. A linha de 10. Ele chega até a endzone. Já Snap realizado. Tem falta mais. Vamos ver o que foi a falta. Nesse momento. 8 a 6. Extra. A equipe do Pyrus. Vem para o chute. Lá dentro. O árbitro. Bola em jogo. Sem retorno. Touchback. Snap realizado. É corrida. O camisa número 12. Consegue um volta. Holding. Ataque número 77. 10 jardas. Vai repetir a primeira descida. Alinhadas. As duas equipes. Snap realizado. Com o tempo ele foge. Ele tenta. Vai para o passe. Consegue a conexão. Bom trabalho agora. Vai para o Snap. Snap alto. Agora a corrida. Ele consegue voltar até a linha no YouTube. Snap realizado. Vai para o passe. Consegue a recepção. O camisa número 37. E é parado. Personal falta. Face mask. Defesa número 89. Do ponto final da corrida. 15 jardas. Force down. A campanha. Primeira descida. Snap realizado. Vem na corrida. Mas tem. Snap. Faz o play action. Mas vem. E é sacado. Snap realizado. Vai para o passe. Vem mais uma vez. Sacado novamente. Falta em bola viva. Holding. Ataque número 50. O ataque recua. 10 jardas. Falta em bola morta. Conduta antiesportiva. Defesa. 42. São 15 jardas. Force down. Maringá. Cascavel. Snap realizado. Vai para o passe. Ele consegue escapar do tackle. E consegue um passe. Tem falta na jogada. Mais uma flag. The Leof Game. Ataque número 8. 5 jardas. Mantém segunda descida. Snap realizado. Vai para o passe. Consegue a recepção. Camisa número 1. E consegue escapar do tackle. Do segundo. Ele continua de pé. 50 segundos. E rodando. Snap realizado. Bruno vai para o passe. Passa incompleto. Segunda para 10. Vem o snap. Vai para o passe. Consegue a recepção. Ele vai para o avanço. Consegue o forço. Primeira para 10. Na linha de 21. Vai para o passe. Bruno consegue a recepção. É segunda descida. Segunda para 4 jardas. No campo de ataque. Equipe do Cascavel. Com espaço. Vai para o passe. Bruno. Passe. Na linha de 15 jardas do campo de ataque. Snap realizado. Bruno vai para o passe. Mais uma vez. Tem a bola. Ele vai para o chute. E está os donos da casa. Bola em jogo. Touchback. Vamos ver o ataque do Maringapairos. Vai com espaço. Está com tempo. Vai para o passe. Ele conseguiu. Quase. E bola em jogo. Vai tentar o retorno à equipe do Pairos. O camisa número 84. Avança. Não sabe para onde vai. E é derrubar. Posicionado Eduardo Barbosa. Snap realizado. Ele vai para o passe. Passe. Segunda descida. Snap realizado. Bruno. Com o tempo. Faz o passe. Mas passe. Pairos. Snap realizado. Ele vai para o passe. Mais uma vez. Do Paranense. De futebol americano 2024. Vem para o snap. Vai para o pante. Vai ter retorno. Vai ter retorno. Camisa número 42. Passe. Interceptado. Retorno da equipe do Maringá. Pirals. É o QB do Maringá. Camisa número 10. Snap realizado. Vem corrida. Consegue o avanço. Vai para o Deco. Para tentar continuar avançando. Snap muito alto. A bola é viva. A bola do Cascavel recepcionada pelo Camisa. Jardas. É primeira descida. Primeira para o gol. Vem corrida. Parada. Está criado. Bola na linha de scrimmage. Snap realizado. Mais uma vez. Corrida. Sempre ele caiu. Ele consegue o avanço. É o kicker. Snap realizado. Ele vai para o chute. É bloqueado. Bola viva. Vamos ver quem pega. E a bola é da equipe do Maringá. E bola em jogo novamente. Touchback. Camisa 14. Kicker. E agora também. QB faz primeiro. Snap. É corrida. Consegue um avanço. E a equipe do Maringá. É o QB. Número 14. Temos. Offside. Bola morta. Defesa. Número 40 e número 70. Cinco jardas. Mantém segunda descida. Equipe posicionada. Snap realizado. Diogo com espaço. Com o tempo vai para o passe. Interceptado. Jogador inelegível. Além da scrim de ataque. Número 78. A falta foi declinada. Força ao Cascavel. Vem Bruno Prestes. O QB é corrida com camisa número 30. Ele vai para a pancara. Informação. Shotgun. Vai para o passe. Passe incompleto. A equipe visitante. Snap realizado. Bruno vai com o tempo. Vai para o passe. Passe. Vem o snap. Snap ruim. Ele vai para o chute. Chute para fora. 19. É o QB do Pairos. Snap realizado. Bola viva. Fumble. Mas recupera. Pairos. Delício com a camisa 19. Ele coloca a bola na mão do Leonardo. que consegue a defesa prestando atenção. Delício com o tempo. Ele solta o braço. Vai para o passe. Quatro. Equipes alinhadas. Snap realizado. Diogo dá o chute. O chute não vai tão longe. A bola sai pela side-line. Defesa do Pairos posicionada. Snap realizada. Corrida. Camisa número 2. Segunda para 9 jardas. Bruno com a bola. Ele vai para o passe. Consegue a recepção. Camisa número 1. Para a equipe do Cascavel Olimpias. Snap realizado. Vem corrida. E a passe. Snap realizado. Bruno de novo a corrida. Vem pelo meio. Volta apenas a... Snap realizado. Faz o play action. Vai para o passe. Passe conectado. Ele consegue o avanço. E é... Snap realizado. É corrida. O Caio. Sempre ele. Ele consegue... De jogo. Nessa tarde de domingo. Snap realizado. Bruno vai para o passe. Consegue a recepção. Recepção. Mais uma vez. Mais um snap realizado. Agora a corrida. Sempre com ele. Caio. Consegue escapar dos bloqueios. Ainda de pé ao Caio. Ele avança. Vem a equipe do Cascavel. Snap realizado. Mais uma vez corrida. Agora a camisa número 12. Tudo certo. Voltamos. Mais um snap realizado. Vai para o passe. Bruno. Consegue a recepção. O camisa número 20. Anta zero para o Croco. No intervalo de jogo. Pessoal aqui... The lay off game. Ataque número 8. 5 jardas. Mantenha a terceira descida. O ataque do Cascavel Olympias em campo. Snap realizado. Ele vai para o passe. Bola viva. O kicker. Camisa número 9. Da equipe do Cascavel Olympias. The lay off game. Ataque número 9. 5 jardas. Mantém a quarta descida. Se consegue mais 3 pontos para os visitantes. Olha o chute. Vamos aguardar. Chute para fora. 22 jardas. Snap realizado. Delício. Ele mesmo corre. Escapa do primeiro teco. Escapa do segundo. Continua. O camisa 19 do Maringá. E do Maringá. Pyrus em campo. Snap realizado. Delício. Ele passa para o running back dele. Mas agora... Após a jogada. Falta em bola morta. 40. Cascavel. 87. Maringá. Os dois jogadores estão aqui divertidos com conduta anti-esportiva. Repete a descida. Corrigindo. Próxima descida. Snap. Delício com a bola. Ele tenta correr novamente. Mas agora é parado. É tacliado. Está chegando. Vem o ataque do Pyrus. Mais uma flag em campo. Mais uma falta. Delay off game. Ataque. Terceira longa. Vem Delício. Ele vai para o passe longo. Consegue a recepção. Bola na linha de 45 jardas. Meio do campo. Delício. Mais um passe. É segunda descida. Bola na linha de 45 jardas. Delício. Vai para o passe longo. Quatro. Ele tem que ver esse snap realizado. Delício. Com o tempo. Vai para o passe. Delício. Pedindo aí. A conversão. Vem. Delício com o tempo. Snap. Snap realizado. É corrida. Camisa número 30. Caio. Consegue. Personal falta. Participação contínua. Pacete. Defesa. Número 75. Do final da corrida. 15 jardas. Force down. Cascavel. Snap realizado. Mais uma vez. Corrida. Parado. Vai gastando o cronômetro. Vai mantendo a sua equipe de ataque em campo. Snap realizado. Tem falta. Pessoal. Antes do início da jogada. Fall start. Ataque no 37. Vão ser cinco jardas. Mantém segunda descida. Equipes alinhadas. Snap realizado. Mais uma vez. Corrida. E é tacliado. Consegue. Aí tem a famba. Bola viva. Recuperação. Cascavel. Terceira descida. Nesse momento. Two minute warning. Vamos lá. Snap realizado. Bruno vai para o passe dessa vez. Boeira é o kicker. Camisa número nove. Snap realizado. Ele vai para o chute. É. Três pontos mais para o Cascavel. Cascavel Olympians e do Lucas Boeira. Bola em jogo. Mais uma vez. Mais um kickoff. Bruno. Camisa 81. Ele pega a bola. Tenta fazer o retorno. Vai olhando os bloqueios. Ele consegue avançar. Snap realizado. Diogo é o QB. Ele escapa do sec. Continua com a bola correndo. Segunda para 13 jardas. Snap realizado. É corrida. Vem pelo meio. E é tacliado. Snap realizado. Vamos aguardar a arbitragem. Offside. Em bola morta. Defesa. Número 95 e 99. Cinco jardas. Mantém terceira descida. Snap realizado. Diogo. Ele se mexe. Faz o passe. Passe completo. Bruninho. Ele avança. Linha de 40. Linha de 30. Linha de 20. Ele vai até a endzone. Tô. Tentar mais um ponto. Extra. Snap realizado. Diogo bateu. E lá dentro. Ponto extra. Esse Maringá vai tentar. Esse Maringá vai tentar. E tenta fazer o on-site kick. Procedimento ilegal de chute. Maringá Pairos. A bola será posicionada. Cinco jardas à frente. Da onde ela saiu. First down Cascavel. A equipe do Cascavel ajoelha. Quando temos o final de jogo e vitória da equipe do Cascavel Olímpia. Final Cascavel. . . .